Música Não sei se já não é boa tarde a todos, mas minha saudação aí à Comissão Nacional e faço bem as palavras de todos já que falaram sobre os objetivos, a importância. Convidado, professor Paulo, eu resolvi o seguinte, eu fiz um depoimento por escrito longo para entregar a comissão, porque sabia que não poderíamos falar tudo aqui. Eu fiz, dividi ele em partes. A primeira, eu coloquei dados que ocorreram desde a minha prisão. Eu fui preso dentro do Banco do Brasil, que era funcionário, trabalhando, embora o banco nunca reconheceu isso. E, aliás, já chamo a atenção, o banco tinha um serviço de informações interno que permaneceu. Eu trabalhei em Brasília no primeiro mandato do governo Lula e nós tentamos levar isso para a comissão da NIC e do Ministério da Justiça, que nunca reconheceu isso e nunca fez nada para enfrentar essa questão. A comissão da NIC e do Ministério da Justiça ignorou a existência de um serviço nacional de informações dentro do Banco do Brasil, que continuou funcionando, impedindo promoções, impedindo, inclusive, que aqueles perseguidos ocupassem cargos dentro do governo. Então, eu fiz aqui um relato. Eu fiz também uma abordagem sobre métodos de interrogatório, porque, para mim, tinha dois tipos de interrogatório que se mesclavam. E fiz também uma análise, o pós-cadeia, que a Nilce acabou de falar, os tipos de perseguições que costumo ocorrer no pós-cadeia. Eu, por exemplo, não consegui emprego. Eu trabalhei até de limpar prédio, porque também é filho de operário e família pobre. Eu não consegui. Eu fiz testes, só para citar, na Atlantique, na Shell e na Varig. Em todos, na Atlantique eu fiquei em segundo lugar, na Varig eu fiquei em primeiro lugar, e na Shell em primeiro lugar. E, de imediato, aparecia a chamada investigação social. Eu não poderia trabalhar. Na Shell foi, inclusive, aliás, na Atlantique, agressivo. Eu tinha minha companheira, Helena Lúcia, nós morávamos juntos, não éramos casados. Eu fui interrogado, inclusive, por que eu não era casado. E, mais ainda, ocorreu naquele período, aqueles arrependidos que iam para a televisão, o Celso Longaretti, eu recebi depois, eu tive oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, um livro dele, a explicação dele. Ele estava nos jornais, eu fui interrogado, não mesmo, na Shell, na Atlantique, sobre o que eu achava daqueles depoimentos, se eu também não estaria arrependido. E, só um detalhe, eu nunca colocava esses dados no meu currículo. Eu, inclusive, tirei uma outra carteira de trabalho, eu aproveitei um erro, quando eu fui aluno do Julinho, e dados, e, ao invés de Paulo de Tarso, eu tirei uma carteira de trabalho só de Paulo Tarso Carneiro, para poder arrumar outro emprego. Porque o Banco do Brasil me demitiu com justa causa, com a base no artigo 482, se não me engano, um parágrafo único, incluído pela ditadura, que permitia a demissão por práticas de atos contra a segurança nacional. E foi isso. Então, esse é um dado. Então, eu faço entrega aqui para o senhor desse relato. Tenho também a relação dos torturadores. Eu fiz questão, porque tinha os estrategistas, os que elaboravam estrategicamente a tortura, mas também operavam, e aqueles que eram operadores. Esse eu nem lembro o nome deles, porque eram, como o pessoal falou, muito jagunço. E por um dos torturadores? Ah, vou dar aqui o nome, sim, é grande a lista. Eu procurei gravar durante o tempo, e principalmente depois que eu vi o computador, de ir registrando pouco a pouco tudo o que eu lembrava. Só um detalhe, primeiro, esse tipo de tortura. Era muito comum, aqui outro dia até a Inês Maria e a Nilce falaram uma questão, que era um absurdo. Os torturadores nos levavam, nos primeiros dias, eu fui preso um dia depois da Inês Maria, dia 6 de abril. A gente ia ao banheiro, depois de ficar dois, três dias sem poder ter liberdade de ir ao banheiro, o banheiro, porta aberta, e o torturador na nossa frente, olhando e reclamando do cheiro. Isso é uma tentativa que eu percebi, claro, de desmoralização, de desestruturação, de criar em nós, o que eu chamo, fui analisar isso depois, um duplo comportamento. Ou seja, eu tinha que preservar o meu idealismo, a minha lealdade, os companheiros, a tudo aquilo que eu propunha, mas eu era instado a atrair não só meus ideais, mas atrair também meus companheiros. E essa dualidade ficava presente constantemente. Na tortura, primeiro, eu fui preso no dia 6 de abril, eu fui, durante o dia... Teve um episódio, o major Átila Rötzer me levou para uma sala, essa sala estava totalmente fechada, eu já algemado, e mandou deitar de bruxos, e colocado um PM, um brigadiano, para me custodiar, e ele escrevia na hora e entregou para o brigadiano, autorizo o PM fulano de tal a atirar para matar diante de qualquer movimento do bandido por se tratar de bandido perigoso. Mais ou menos isso ele fez. Então, uma tentativa sempre de nos abedrontar, nos criar medo, medo de morrer, para depois torturar. O Marco Aurélio dos Reis, que também não aparece muito, mas era um dos torturadores, ele me colocou uma corda no pescoço no final da tarde e apertava a corda. E dizia, é assim que nós vamos nos matar. Uma simulação para criar sempre o medo da morte. Depois do Paulo de Arara, o torturador que me levou, o Nilo Ervi, ele acomandava os torturadores do Paulo de Arara, ele, o torturador começou a me mostrar, na parede, sangue e fezes e vômitos, seria ele a sangue e vômito do chacreiro, do tenente Dario, que realmente morreu. Foi morto no dia 31 de março, eu fui preso dia 6 de abril, ele foi morto no dia 31 de março, quando ele foi preso, e que eles alegaram que ele estaria, segundo o meu torturador ali, o operador da tortura, ele morreu porque ele tinha jantado antes. Isso, inclusive, para mim foi interessante, porque eu resolvi fazer uma greve de fome quando fui preso. Não comer, silencioso, não vou comer. Quando estava no Paulo de Arara, ele perguntou, ele falou essa história e perguntou para mim, vai, vem cá, você comece? E eu não tinha comido. Eu digo, sim, comi. Comi o quê? Comi massa, porque eles foram levar o prato e eu não comi. E ele se desesperou, ele chamou o Nilo Ervi, ele disse, eu não vou matar outro. Eu já matei um, não vou matar outro. Esse rapaz, ele chamava-se Cardozinho, era pequenininho, doente, dizem que ele se picava muito. E no dia que ele o torturou, ele estava extremamente doente, sádico. Bem, a tortura física, a lei do Paulo de Arara, e aí foi interessante, porque eu fui preso na segunda-feira de manhã, levado para Caxias, cheguei em Porto Alegre, fui entregue para o major Atila Retzer. Eu nunca sei o nome dele direito, outro dia alguém me corrigiu, eu chamo o Retzer, mas parece que é Retzeg, é uma coisa assim. É o major do Exército. E ele, após dois ou três dias, primeiro eles batiam, apanhava bastante, para depois eles se davam o papel para escrever. E eu escrevia lá, nasci no dia tal, fiz a primeira comunhão, eu ia ser padre, estudei no colégio, minha mãe faleceu tal dia, assim, assim. E ele, insatisfeito, ele me levou para a sala dele, me deu uns tapos, empurrões, mandou eu sentar e falou pelo rádio com o terceiro exército. Eu acho que era com o terceiro exército. E ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, eu preciso de um oficial com capacidade, porque aqui o Pedro Selig e a equipe dele são fracos, são merda, não sabem interrogar, não sabem coisa nenhuma e eu preciso de gente. No dia seguinte, eu fui levado para o interrogatório e o policial do DOPS, que me conduzia, por acaso conhecia, eu tinha um irmão viciado em jogo de carta, de cassino clandestino, e ele disse que conhecia meu irmão porque ele também frequentava Osmar, ou Omar, uma coisa assim. E ele disse para mim assim, você vai entrar agora numa tortura pesada. Você vai apanhar. Agora é choque elétrico. O exército está aí. E você faz o seguinte, vocês têm essa mania de que Deus não existe, não existe santo, mas eles acreditam nisso. Então, você grita bastante e pede para a Nossa Senhora te ajudar, porque, olha só, tese de um policial, que ele era do Furtos, porque eles ficam com medo. Sim, é verdade. E eu gritei bastante, chamei bastante Nossa Senhora, chamei Jesus Cristo e todos os santos que, afinal, a minha formação religiosa era católica. Então, dos policiais, dos torturadores, para mim, o principal ali dentro era o majorato de Larratza, esse, ele era para a ligação com a instituição do exército, ele que determinava, inclusive, quando a gente deveria ir e voltar. Por trás deles, tinha um que presidia uma comissão, eu não sei bem se era de inquérito, sindicância, que era o coronel Job, que depois se tornou secretário da segurança. quando interrogado por ele, ele, eu estava com uma crise de asma muito forte, logicamente, eu piorei também na hora, eu fiz questão de mostrar que estava muito ruim, ele disse para mim, ou tu fala, e o falar era entregar nomes, endereços e ações e tal, ou tu vai voltar. Como eu não falei, eu voltei. Voltei para o Pedro Cielic para apanhar. Com um detalhe maior, eu fui avaliado por um médico, o doutor Godói, um senhor de até uns 60 anos na época, se não me engano, tinha sido deputado do Partido Libertador. Esse doutor Godói, não só comigo, mas com a Helena, não sei se a Helena está aí, minha ex-mulher, ele nos examinava e dizia que nós estávamos em condições de continuar apanhando, torturado. E ainda dizia para mim assim, poxa, o Banco do Brasil ganha muito bem, está aqui, vai para Cuba para ver o que vai ocorrer contigo, lá não tem nem banco. Então, ele fazia também seus ataques desse estilo para tentar diminuir e mostrar a sua importância. O Nilo Ervelha e o Pedro Célio, bastante conhecidos, o Pedro Célio era o delegado do DOPS, mas tinha o Marco Aurélio dos Reis, que eu não vejo ninguém citar, o Marco Aurélio dos Reis, o irmão dele, o Leônidas, se não me engano, era o... O Leônidas estava em um cargo mais acima, junto com o secretário. O Marco Aurélio, esse que me colocou a corda no pescoço, dava golpes de karatê. O Malenze, o Cabral, pouco lembro dele, mas o Malenze é que era o mais... O Malenze era sádico, doente. Ele disse um dia que fazia 42 dias que ele estava sem dormir, só interrogando. e ele tinha uma... Ele também dizia que a CIA era merda e que ele tinha sido treinado por Israel, pelos militares de Israel. Então, que ele tinha técnicas mais avançadas. Ele tinha conhecimento de karatê. Na época, eu fazia um pouco de judô, um pouco de karatê, tentando aprender com uma coisa. E ele... Então, ele usava os punhos dele, nos deixava em pé na parede e colocava esse punho na nossa barril e ele empurrava devagarinho até o fim. E você ia encolhendo. Então, quando ele chegava no final, ele soltava. Dava toda aquela contração e dava uma dor violenta. A outra era, quando saía do choque elétrico, te dar um copo d'água gelada. O Bona, não sei se o Bona Garcia está aí, eu me lembro que eu nasci, e o Bona, o Bona, então, me explicou que era, provocava uma, não sei se, não me lembro mais o nome, se era eletrólise, provocava a eletricidade, provocava na gente, passava toda uma corrente e, após o copo d'água gelada, provocava uma convulsão interna. Então, a gente tremia todo. Eles costumavam fazer muito também de nos juntar, dois, eu tive o caso de juntar em três, no máximo, com o Bicho, com o Paulo Frank, que eles queriam saber mais dados sobre Caxias do Sul, e esse choque, eram os fios ligados em todos juntos, provocavam um tremor na gente, no corpo, que ele chamava dança de sanguido. não sei porquê, se o sanguido tinha esse problema. Então, esses tipos de operação, os tipos de tortura que eles fizeram. O detalhe é o seguinte, quando eu fui preso, eu nunca vi um aparato muito, tão grande, não sei se com os outros. O meu foi chefiado, era chefiado por um delegado da Polícia Federal, chamado Silvio, e um outro, posso dizer, era delegado, inspetor, chamado Mineiro, que eu soube depois que foi expulso por envolvimento com marginais. O Nilo Ervelhas estava junto e tinha um dos inspetores do DOPS, chamado, eu não sei se Cardosão ou Pedrozão, acho que era Cardosão, tinha o Cardosinho, o Cardosão. Esse rapaz, esse rapaz, o Pedrozão, o Cardosão, ele era um dos mais violentos. Depois de um tempo, um dia ele chegou no DOPS, estava em prisão muita gente, estavam pilavares lá, inclusive sentados, estavam prendendo POC, tinham prendido a VPR, ele tomou conhecimento de que a irmã dele estava presa. A irmã dele era funcionária da CNBB e a irmã dele era a namorada do bicho, do Gustavo, que usava essa irmã para receber correspondência. E ele se desesperou de ver a irmã presa e, enfim, teve um xilique lá, ele teve que ser detido, foi embora. No dia que o Gustavo, o arco-xil, estava sendo transferido para o Rio de Janeiro sob ameaça de morte da família da qual ele era originário, que era dos donos do cofre, o famoso cofre do Ademar, ele foi para a cela conosco e resolveu contar algumas coisas. Uma delas é que eles recebiam dinheiro de empresários e que cada um de nós preso tinha um valor, de acordo com a importância. presença. Então, todo aquele aparato em Garibaldi, abrigado, cercando a cidade, mais de 30 pessoas, tinha a ver porque estar presente nisso aí significava receber uma gratificação empresarial. Então, essa presença de empresários, não sei se eles assistiram algumas torturas, alguns interrogatórios, mas, presentes, pelo menos financeiramente, eles eram muito grandes. essa arrecadação seria feita diretamente nas empresas. E a outra que ele contava é que muitos dos que estavam ali operando a tortura, o pau de arara, eram da delegacia de furtos. Isso, Marco Aurélio dos Reis dizia que recolhiam na delegacia de furtos porque eles sabiam torturar melhor do que nós. Bem, deixa eu só o que é, Avelmar? O meu testemunho é sobre o Avelmar e Moreira de Barros versão oficial de suicídio. É, não, do Ângelo. Não, o chacareiro chama Avelmar. Ah, Avelmar. Ah, tudo bem, importante, eu não sabia. Não, e eu quero só para encerrar falar sobre o Ângelo. O Ângelo estava preso, foi de uma cela ao lado da minha, porque no dia 30 de abril apagou as luzes dia 29 e 30 de abril de repente faltou luz no DOPS. Era uma correria de um lado para o outro porque eles achavam que os terroristas estavam atacando o DOPS para nos libertar. Então, no dia seguinte nós fomos levados para a penitenciária, colocada com a Nuno Marcelo. Aliás, a penitenciária era a mesma que hoje aparece nos jornais. Ratão desse tamanho correndo, sujeira, mas a gente sentia aquele alívio de sair do DOPS e não ter mais a tortura e tinha lá os percevejos, o rato e tudo mais. E o Ângelo do lado, aliás, a cela do índio na frente, do índio Vargas é do Ângelo do lado. Ele apareceu morto foi no domingo de tarde, acho que o primeiro domingo depois de maio. E a informação era isso, que ele se enforcou na cama com o lençol. Sim, eu até gostei de ver isso aí, porque ele realmente estava muito perturbado. O Ângelo era taxista, ficaram com o táxi dele, ele era assim, estava a serviço do Edmur apenas para conduzir o Edmur para as ações, para lá e para cá. Ele não tinha envolvimento e estava desesperado. E isso, concluindo. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.